Gabriel, o Cruzeiro cresceu, se tornou a potência que virou no futebol brasileiro com um aliado estratégico chamado Mineirão. A história do Cruzeiro está muito ligada à história do Mineirão, da virada do Cruzeiro para o futebol nacional. E a relação tem sido muito atritante nos últimos anos do Cruzeiro com o Mineirão. Só que agora o América tem o seu estádio, que é o Independência, o Atlético tem o seu estádio, que é a Arena MRV. Como é que vocês acreditam que isso pode impactar nessa relação Cruzeiro e Mineirão? E como é que o Cruzeiro pretende levar essa relação para poder jogar naquilo que é a sua casa? Um estádio que tem muita identidade com a história do clube. Perfeito. A gente está na reta final de assinar esse acordo, que é um acordo para três anos de fidelidade com o Mineirão. Eu encaro de maneira muito natural esses atritos, porque, no final das contas, eles têm uma concessão pública de longo prazo, que tem algumas prerrogativas, só que o Cruzeiro precisa ser respeitado do ponto de vista da capacidade de gerar receita para o Mineirão e a importância que a gente tem para o Mineirão. Então, o atrito e todos os problemas que a gente passou no passado foi para isso. Eu, por exemplo, não admitia não participar em receitas comerciais, não participar em receitas de comida e bebida. Então, são coisas que eram pontos de inflexão para a gente, que se não tiver isso, eu não participo, eu não jogo no Mineirão. Principalmente pelo fato do Cruzeiro ser o único clube que vai jogar no Mineirão a partir de agora. Essa reta final do ano, nós já começamos a ser o único clube a jogar no Mineirão e nos próximos anos, muito provavelmente, vão ser o único clube a jogar no Mineirão. Então, tudo partiu daí. Eles também estavam acostumados com uma relação diferente da nossa gestão, acho que as coisas estão se ajustando. A relação não é uma relação simples, ela ainda é uma relação complexa, ela ainda está se formando enquanto relação, mas a tendência é que esse negócio seja pacificado ao longo do tempo.